Olá, boa noite. Um novo alento. A Assembleia aprova financiamento para o 13º salário dos servidores na rede bancária. A correria de última hora. Ainda tem muita gente atrás dos presentes de Natal. E uma pesquisa revela que os consumidores pretendem comprar itens mais baratos este ano. Reduzindo desigualdades. Comunidade do Vale do Taquari se mobiliza para garantir um Natal sem fome para pessoas carentes no município. Momentos de tensão na capital gaúcha. Vendedores ambulantes protestam no centro da capital contra a ação da prefeitura. E a festa do ouro judoca gaúcha Maria Portela é recebida com festa em Porto Alegre após conquistar o primeiro lugar em competição na Rússia. O panorama está começando. Natal é uma data que remete a paz e união entre as pessoas. Mas a realidade nem sempre é assim. Muita gente sofre com a correria dessa época do ano, como mostra a matéria da repórter Lisele Félix. O vai e vem nas ruas, o dia que parece menor, apressa em comprar presentes. Em dezembro, tudo acumula. E a proximidade do Natal deixa a rotina ainda mais intensa. Fica tão puxado que às vezes o cansaço vence. E os motivos para se sentir sobrecarregado são bem semelhantes. As contas, os gastos, né? Na crise que a gente está, está bem complicado. É o trabalho que no final do ano sempre aperta um pouco antes das férias e tal. Mas os compromissos de Natal, a minha família tem muito aniversário no final de ano, junto com o Natal é aniversário. Enfim, é isso que me acumula tudo daí no fim. O movimento, né? Como a gente trabalha sempre na rua, para cima e para baixo, do dia a dia do centro, ainda mais que aqui é a correria, né? Mas é mais o trabalho mesmo em si. Uma pesquisa da Associação Internacional que Estuda o Estresse mostrou que, quando comparado aos outros meses do ano, em dezembro, o nível de tensão é 75% maior. A gente tem que fazer várias coisas. É compras, é presente, é um monte de coisa e a gente não tem tempo. O tempo é muito curto, aí tem que estar correndo. Envolve trabalho, envolve tudo, porque a gente tem comércio, então é correria. Para nós, folga hoje e agora só depois do ano novo. É bastante corrido. Até o pequeno Fred percebe o estresse de quem organiza a casa. A mamãe, pai, irmão, toda a família. O final de ano é o momento em que, tradicionalmente, se faz um balanço de perdas e ganhos. Por isso, mesmo com tantas coisas por fazer, é importante reservar um tempo, refletir e observar como se pode melhorar e como romper com repetições que não resultam no esperado. A maioria tem essa expectativa de que as coisas vão se resolver. Quem foi se trabalhando ao longo do ano, lida melhor. Mas, bom, então, se a queixa vem tão intensa e que nos faz sofrer, então que a gente transforme essa queixa numa demanda de o que eu preciso fazer para ser mais feliz, para ser razoavelmente feliz dentro das condições que a gente está, buscando novos rumos, novos relacionamentos e escutando e sendo escutado. E faltando poucos dias aí para o Natal, muitos consumidores ainda estão em busca dos presentes. Com a crise afetando a economia, alguns mantêm o pessimismo dos últimos anos, mas outros já estão mais empolgados. Na pesquisa, 63% dos consumidores estão animados com o Natal. A gente está segurando um pouquinho, né? Está, sim. Mas acho que vai ser melhor do que ano passado ainda. Eu acho que o carinho está maior. Acho que é mais lembrancinhas, mais lembranças. A gente lembrar da pessoa, comprar uma lembrancinha, dar aquele abração. Eu acho que a crise veio para melhorar. Por outro lado, 10% dizem que as coisas não são bem assim. Ah, eu não sei, é porque eu me aposentei dia 1º de fevereiro e a grana baixa, né? Diminui e as coisas sobem, o salário não aumenta, sou funcionária pública federal e aí a coisa fica meio difícil, né? O Papai Noel dessa vez está meio devagar, sabe? A situação está meio complicada, né? A gente não está ganhando o que era para ganhar. As pessoas que estão na rua, que precisam do Natal, não têm Natal. Mas na maioria das vezes, os filhos estão na lista de prioridades das compras de Natal. E são eles também que vão ganhar os presentes mais caros. Gasta mais com quem mesmo? Com a pequena, que faz 3 anos. Ah, é que já sabe escolher, né? Marca de boneca, né? Quem compra, paga à vista. É o que aponta a pesquisa. Vai de acordo com a opção da loja e pelo valor. Quando compensa um descontinho à vista, a gente vai à vista. Se dá para jogar num parceladinho ali, uma, duas vezes no máximo, sem acréscimo, no máximo, duas vezes, para não esticar muito a coisa também, né? Entre os que pretendem parcelar, a média é de até cinco vezes. Economistas alertam que isso significa um compromisso financeiro até quase metade do ano seguinte. E recomendam reduzir o número de prestações. Para não se endividar. E esta terça-feira teve diversas operações policiais no interior do Estado, como a gente confere agora no resumo de notícias. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha que traficava drogas e armas na fronteira oeste. 26 pessoas foram detidas. Outras sete que eram alvo de mandados de prisão já estavam na cadeia. A operação, chamada de Velho Oeste, ainda cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de São Borja, Itaqui, Uruguaiana e até em Novo Hamburgo, onde o grupo também atuava. Na região noroeste, três pessoas foram presas por suspeita de lavar dinheiro obtido com o jogo do bicho no município de Roque Gonzales. Na operação Deu Rato, a Polícia Civil também cumpriu mandados de busca, apreendeu veículos e bloqueou contas bancárias de suspeitos. Entre os investigados, está um funcionário com cargo de confiança na Prefeitura. E em outra operação da Polícia Civil, o foco foi o combate ao crime de abjeato em Dom Pedrito, no Oeste. Três pessoas suspeitas de furtar gado e ovelhas foram presas em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Nos locais onde era feito o abate, os policiais apreenderam armas, munição e restos de animais mortos. E vendedores ambulantes protestaram hoje no centro da capital após a destruição de mercadorias apreendidas pela Prefeitura. Depois da manifestação, os vendedores foram recebidos no Paço Municipal. A manifestação ocorreu no final da manhã desta terça-feira, na esquina da Avenida Salgado Filho, com a Borges de Medeiros. Os vendedores ambulantes viraram e queimaram contêineres de lixo. Agentes de trânsito, Guarda Municipal e Brigada Militar tentaram contornar a situação. No começo da tarde, alguns manifestantes se dirigiram até o Paço Municipal para reivindicar uma audiência com o prefeito Nelson Marquesan Júnior. A operação realizada há poucos dias do Natal, período em que os ambulantes mais vendem seus produtos, deixou os trabalhadores descontentes. É um prejuízo, porque eles deixam a gente trabalhar o ano todo. Correm atrás de nós como se a gente fosse bandido. Acho que é uma coisa que não precisa chegar da forma que eles chegam, entendeu? Não conversam com a gente. A gente já tentou várias soluções para resolver para a gente trabalhar direitinho. Se tiver que pagar os impostos, a gente paga. Não conseguimos nada. Agora que saem os brinquedos, não tem. Tem que andar correndo deles como fosse ladrão. O que a gente vai fazer? Roubar? Vender droga não dá. A gente vai ir preso e auxílio. A gente precisa de dinheiro, a gente paga aluguel, a gente tem filho pequeno que precisa comprar fralda, leite. O que a gente vai fazer agora? Eles foram recebidos pelo secretário de Segurança, Kleber Senice, que se comprometeu a manter o diálogo em busca de uma solução. Eles começarão a se reunir para criar uma estratégia, criar uma dinâmica para que exista uma regularização e que o comércio popular fique cada vez mais forte. Nós temos que trabalhar para que Porto Alegre, ela não tenha essa situação que nós estávamos vivendo, das ruas não ter condições mais de trafegabilidade pelo pedestre. Ambulantes regularizados também reclamaram da demora na renovação de Alvaraz. Eles me deram uma autorização, me tiraram da rua, me deram uma licença para me trabalhar. Daí eu cheguei lá na SMIC de manhã cedo para falar com o secretário Gilberto Simões e ele falou que o prefeito não está autorizando renovar o Alvaraz de ninguém agora, essa autorização de 60 dias. E daí eu vou ter que voltar para a rua de novo. Muitas pessoas que estão com o Alvaraz em dia estão comercializando seus produtos dentro do quadrilátero central, local que não é permitido comercializar esses produtos. Então, este trabalho é um trabalho em conjunto, prefeitura, comunidade, comerciantes, populares, para que a gente resolva o problema e todos ganhem. Na sexta-feira, dia 22, será realizado um novo encontro entre prefeitura e vendedores ambulantes. Também em Porto Alegre, as inscrições para médico de saúde da família foram prorrogadas até o dia 26 de dezembro. O contrato é temporário e a carga horária de 20 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas pela internet, você vê aí no site da prefeitura. O assunto agora é a festa de navegantes, que é uma das mais tradicionais de Porto Alegre e está precisando de ajuda. Sem recursos externos, a organização partiu para a busca de apoio na internet. A peregrinação da Santa pelas paróquias começa no dia 30 de dezembro. Sem o aporte financeiro de empresas e do governo, a organização da festa de Nossa Senhora dos Navegantes vai apelar para o mesmo recurso de muitos produtores culturais. O site de financiamento coletivo, vaquinha.com.br. A estrutura temporária montada para a realização da festa tem um custo aproximado de 200 mil reais. Nessa edição também será comemorado os 50 anos do abrigo Monsenhor Felipe Dio, entidade mantida pela paróquia e que atende 145 pessoas em situação de rua por dia. Nós já tiramos muita gente de uma situação de alta vulnerabilidade. Então, as pessoas que estão auxiliando a festa de Nossa Senhora dos Navegantes estão auxiliando também o abrigo Felipe Dio. Em 2018, a festa completa 143 anos. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Navegantes inicia a visitação às paróquias de Porto Alegre já no dia 30 de dezembro. Para também chamar os fiéis ao Encontro com Maria e também divulgando a festa de Navegantes. E a partir daí também nos ajudando a que essa festa se difunda cada vez mais e as pessoas possam crescer na devoção à Nossa Senhora também. A festa de Nossa Senhora de Navegantes é o primeiro patrimônio imaterial de Porto Alegre. A imagem da santa vai estar na Igreja do Rosário, no centro de Porto Alegre, a partir do dia 21 de janeiro. Ela permanece no local até amanhã do dia 2 de fevereiro, quando segue em procissão até o Santuário de Navegantes. E ainda nesta edição, comunidade mobilizada para garantir um Natal sem fome aos moradores carentes de lajeado no Vale do Taquari. E depois do intervalo, a Assembleia aprova projeto que permite o parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais. Nós já voltamos. E chegou a hora da previsão do tempo. Nesta quarta-feira, tem novo alerta para o risco de temporais aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã deve chover na maior parte do Estado. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva deve ser mais intensa na metade norte. Há risco de queda de granizo e ventos de até 100 km por hora, principalmente no noroeste, norte, serra e região metropolitana. Tempo firme apenas na faixa que vai do oeste até o sul gaúcho, passando pela campanha. E as temperaturas variam bastante. Na capital e em Cruz Alta, a máxima prevista é de 28 graus. Já em Uruguaiana, o sol aparece mais e faz calor de 34 graus. Depois das informações do tempo, notícias da agricultura, novas obras no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, já têm recursos assegurados. Eles devem garantir mais espaço nas próximas edições da Expo Inter. A informação é do secretário estadual da Agricultura, que fez um balanço positivo da feira deste ano. Nós tivemos agora, no resultado final da Expo Inter deste ano, de 2017, um superávit de mais de 2,2 milhões de resultados positivos, que são recursos que servirão para atender a demanda e a manutenção do parque durante o ano. Então, a gente, dessa forma, vai fazendo o trabalho, vai desenvolvendo, diminuindo custos, otimizando mais a nossa estrutura e também buscando uma utilização do parque de um maior tempo durante o ano. Menos hoje. E agora, as notícias do esporte com a Cristiane Matos. Cris, ouro no judô. E tem também notícias do Grêmio? Isso mesmo? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos assistem. Nós temos um destaque bem legal sobre o judô, mas antes vamos falar um pouquinho do futebol. Porque o Grêmio iniciou, hoje, reuniões com o representante do Renato Portaluppi para renovar aí com o treinador por mais uma ou até, quem sabe, duas temporadas. O empresário dele, o Gelson Oldenburg, o gauchinho, já está aqui no Rio Grande do Sul. Ele vai passar as festas de final de ano por aqui e vai se reunir ainda hoje com o vice de futebol gremista Odorico Romã e também com o diretor executivo Andrés Anota. O anúncio da renovação pode sair até mesmo hoje ou, se não chegar em um acordo, aí pode se estender um pouquinho mais até mesmo depois do Natal. E falando ainda de Grêmio, o centroavante Lucas Barrios se despediu oficialmente hoje da torcida do Grêmio, postou uma mensagem no seu Twitter agradecendo a todo o carinho dos torcedores e dizendo que realmente não permanece para o ano que vem. Agora sim, o destaque é a judoca gaúcha Maria Portela, porque ela foi recebida hoje aqui em clima de festa no retorno a Porto Alegre. Porque no domingo, Dalva, a atleta da Sojipa conquistou a medalha de ouro na categoria 70 quilos no Masters de São Petersburgo, lá na Rússia. E essa competição é uma das mais importantes do circuito mundial da modalidade. Vamos conferir. A gente não está com essa matéria pronta. Na sequência, vamos ver então essa chegada, essa recepção da judoca gaúcha, que fez bonito lá na Rússia, né, Cris? Cris, que todo dia vem trazendo aqui as notícias do esporte. Por hora, então, muito obrigada pela participação. Até amanhã, até a próxima, Cris. Muito obrigada, Dalva, até amanhã, então. Daqui a pouquinho a gente confere a chegada da Maria. E depois do intervalo, tem um Natal mais alegre para a comunidade carente de lajeado no Vale do Taquari. Conheça também o trabalho de duas instituições para melhorar a vida de quem tem alguma deficiência. A gente já volta. Conta de luz mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Niel, autorizou a CE a aumentar em 29,29% a tarifa de energia elétrica para os consumidores residenciais. A companhia argumenta que o reajuste é necessário devido à queda de receitas e aumento nos investimentos. A medida passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União, o que deve acontecer na semana que vem. A CE atende a cerca de 5 milhões de pessoas em 72 cidades gaúchas. E pelo segundo ano consecutivo, uma associação de bairro mobiliza a comunidade em uma ação de combate à fome. Vamos com notícia boa agora. E a entidade proporciona um Natal mais alegre para moradores carentes de lajeado no Vale do Taquari. Quem nos traz os detalhes é a reportagem da TV Univates. Ajudar na ceia de Natal de famílias carentes vinculadas à Associação Simão Bolívar do bairro Santo Antônio. Proposta da campanha Natal Sem Fome. 36 famílias devem ser beneficiadas com a iniciativa organizada pela presidente da associação. Acho que cada um de nós temos algo para doar. Todos nós temos algo para doar. É uma data especial porque a felicidade nós não queremos só para nós. Nós queremos para todos. E se cada um de nós fazer um pouquinho, pode ter certeza que não vai fazer falta para nós. A entidade busca arrecadar uma cesta básica para que cada membro tenha o que comer durante a ceia de Natal. A ação já foi formada no ano passado e para esse ano a tia Sandra espera que o cenário de doações se repita. A gente via assim a felicidade no rosto da pessoa, o sorriso, o brilho no olho. E a gente se sentiu mais tranquilo nessa data vendo que as famílias ficaram nas suas casas, fazendo a sua ceia com seus filhos. Para quem deseja ajudar, a entrega dos alimentos pode ser feita na sede da associação que fica na rua República dos Palmares, número 459, no bairro Santo Antônio. E no mês dedicado às pessoas com deficiência, a constatação de que apesar dos avanços na legislação brasileira, ainda são muitos os caminhos a percorrer para reduzir o preconceito. No quadro Cidadania de hoje, o trabalho de duas instituições que lutam por mais inclusão. A turma na oficina de artes tem hoje cinco alunos. É hora de escolher a cor favorita, pegar os pincéis e começar o trabalho de pintura. Esta é uma das atividades regulares na escola do Centro de Reabilitação de Porto Alegre, o Cerepal, que atende 110 alunos a partir dos quatro anos de idade. Na educação infantil, ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Eles têm um calendário escolar, eles têm um projeto pedagógico, então eles têm estudos para se fazer durante o ano, né? Têm disciplinas a aprender. A gente tem até o EJA aqui no Cerepal, então eles têm todo esse acesso também, só que com a forma deles para eles pegarem e aprenderem, né? A Vitória já está na escola do Cerepal há oito anos. Acorda cedo, todo dia em Gravataí, vem a Porto Alegre porque não quer perder uma só aula. Eu venho todo dia de manhã e a Jô foi perguntando para a minha mãe. Tem que respeitar tudo porque cada aluno tem um ritmo e a gente adapta tudo. Então, assim, a gente tem sala de aula, as salas são de 11 a 12 pessoas e às vezes na sala você tem cinco alunos que um está numa etapa diferente da outra. Trabalhar diariamente as questões da inclusão e acesso a direitos é um dos objetivos da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Já houve alguns avanços, mas ainda há muito. Há muito que se evoluir. Ainda há muita discriminação, há muito preconceito, preconceito, né? A gente nota em todas as áreas. Este é o grupo Inclusão Sem Fronteiras. Na verdade, parte dele porque são mais de 40 dançarinos cegos ou com baixa visão. Eles se reúnem duas vezes por semana para ensaiar e já fazem muitas apresentações. Muito bom quando a gente sente que os pés da gente estão no ritmo da música. Meu Deus, é muito bom. São deficientes visuais, não enxergam. Isso não nos impede de fazer nada. Nós somos limitados, sim, claro. Mas dentro do nosso limite, nós conseguimos ultrapassar as barreiras. Pode ter obstáculos, barreiras, mas a gente consegue, pouco a pouco, abrindo caminho. E a Justiça suspendeu as demissões no Centro Universitário Uniriter, em Porto Alegre. A ação movida pelos sindicatos dos professores do ensino privado do Rio Grande do Sul conseguiu evitar a dispensa de 128 professores, anunciada na semana passada. Uma audiência de mediação ficou marcada para o dia 8 de fevereiro, na 26ª Vara do Trabalho, aqui na capital. A decisão judicial leva em conta a necessidade de negociação coletiva entre as partes, no caso de demissões em massa, com o objetivo de reduzir o impacto social e a necessidade dos trabalhadores. E agora, a novidade sobre o 13º salário dos servidores estaduais. Na última semana, antes do recesso parlamentar, a Assembleia aprovou o projeto que permite o pagamento do décimo por meio de empréstimo na rede bancária. Veja na reportagem de Felipe Prestes. O projeto foi aprovado por 51 votos favoráveis e um contrário. Pela proposta, os servidores poderão fazer um empréstimo no valor do seu décimo terceiro. A quitação da dívida, bem como dos juros decorrentes dela, será feita pelo governo do Estado. O governo optou por, mesmo que incorra num gasto de juros, a qual deverá ser pago pelo Estado diretamente aos servidores, não onerar ainda mais os servidores, na medida em que, se não fosse isso, não haveria recurso a pagar o seu décimo terceiro em dia. Os servidores que não quiserem contrair o empréstimo receberão o décimo terceiro em 12 parcelas. Ou seja, o décimo terceiro de 2017 só será completo lá no final de 2018. O pagamento terá uma correção monetária de 1,42% ao mês. A oposição aprovou a proposta, mas, mesmo assim, subiu à tribuna para criticar o governo. Não temos alternativa aqui. Ou nós aprovamos a possibilidade ou os servidores sequer recebem. Então, pelo menos vão receber. Mas fica a discussão e vai continuar sobre como será o pagamento do Banco do Sul em relação a esse valor. O maior sindicato de servidores estaduais também apoiou a aprovação do projeto, mas sem deixar de criticar o Piratini. Nós avaliamos que, entre receber em 12 vezes e ser obrigado a fazer o empréstimo em nome do governo, a melhor saída seria fazer esse empréstimo porque você recebe todo o seu salário em dia. Os empréstimos devem começar a ser feitos a partir de amanhã, data limite para o pagamento do 13º. E agora sim a gente mostra como foi a chegada da judoca gaúcha Maria Portela Porto Alegre depois de vencer um dos torneios mais importantes para o judô mundial lá na Rússia. Vamos conferir? 30 horas de viagem de São Petersburgo na Rússia para Porto Alegre. Cansaço? Sim. Mas antes disto, felicidade. Maria Portela exibe no peito a medalha de ouro do World Masters na categoria 70 quilos. Foram quatro vitórias num torneio onde participam as 16 melhores judocas do mundo. Cruzei primeiro com a atleta do Uzbequistão, depois a austríaca, a sueca e fiz a final com a croata. Foi um dia perfeito, deu tudo certo, lutei direitinho. Pulou da oitava para a segunda colocação no ranking mundial. É, somei 1.800 pontos e renova as energias, né? Começar o ano que vem, segundo do ranking, é muito bom. Agora serão alguns dias de férias, mas com foco certeiro para 2018. Minha medalha no campeonato mundial, eu estou trabalhando bastante para isso. Estou pensando a cada ano, mas de 2018. 2017 chegou bem próximo, perdendo a repescagem, mas em 2018 ela vem. E assim nós encerramos o panorama de hoje. Até amanhã, uma boa noite para você.